Oi gente, olha, é o seguinte, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje, tá? Enquanto eu vou lavar a louça e fazer meus afazeres de casa Porque não dá pra mim ficar falando com vocês e ficar sem fazer nada, não dá Então meu irmão tá fazendo um monte de coisa, hoje eu vou ser a dona de casa Aí eu tenho uma pessoa atrás só de olho Tá aparecendo aí, tá? E tem ali, mas aqui ó, alguém se escondeu ali atrás Bom, mas eu não, é pra vocês, não é pra falar nada de casa, tá? Eu vou fazer os meus afazeres, lavar uma loucinha Que eu não vou nem mostrar a louça pra vocês, tá gente? Que é a louça Mas eu vou dar uma conversada com vocês Umas coisas sérias que vocês têm me perguntado Não dá pra mim ficar parado E ficar só fazendo os vídeos Enquanto eu tô fazendo ginástica, tudo bem Mas eu acho que enquanto vocês estão se inscrevendo aí Significa que vocês estão interessados em saber as informações Então eu tenho que dar as informações Que só é isso que eu tô dando atualmente Só informações Mais nada Então gente, hoje eu quero abrir Ainda bem que eu tenho meu caderninho aqui, ó Que é minha dália Vou até colocar aqui pra vocês verem Que é o seguinte Uma pessoa me perguntou assim Por que que diminui as dores Quando a gente faz exercício? O que que acontece no corpo? O que que rola no corpo? Por que que para de doer? Vou dar um exemplo Que eu falo Ah, eu tô fazendo um vídeo Eu acho que talvez seja até meio repetido Um assunto, tá? Mas não nos afazeres Então não presta atenção No que eu estou fazendo Se só no que eu tô falando Tá? E provavelmente vai ter a passagem normal da casa Por aí vocês vão conhecer um pouco a bagunça da casa Bom, então gente Me perguntaram o seguinte Por que é que para de doer Algumas coisas Quando você faz exercício Gente, imagina uma porta De uma casa Que tá Há 50 anos fechada Como é que vai tá A dobradiça dessa porta? Vai tá enferrujada Vai tá dura Vai tá Bem dura Quando você abrir a porta Não vai fazer aquele Que vai, não vai? Então é mais ou menos assim Que tá o nosso corpo As nossas articulações Quando a gente fica parado Sem fazer absolutamente nada As articulações Elas travam E aí você fica Endurecido E quando você faz a ginástica A primeira semana da ginástica Você sente muita dor Na musculatura Hoje eu queria prender meu cabelo Com alguma coisa Não tem nada aí, Pedro Pra prender o cabelo Você sente muita dor Assim depois da ginástica Porque Seu corpo tá lá Cheio de açúcar E o açúcar Vira combustão E ele Queima uma caloria Essa caloria Vira Não é que a caloria Vira ácido lático Mas cria o ácido lático E esse ácido lático Vai lá pra onde? Pra os nossos pulsos Os pulsos Pra as articulações E essas articulações Elas são alimentadas Por enzimas Né? Elas são alimentadas Não, elas são Enfim Essas enzimas Vários componentes Acontecem ali Pra fazer com que A articulação se solte Como me perguntaram isso Me perguntaram aí No No WhatsApp Se eu não me engano Porque eu recebo muita pergunta Pelo WhatsApp Eu achei até legal Que aí dá pra mim Respondendo pra vocês Numa boa Às vezes demora um pouco Mas eu respondo Viu? Então assim A ausência do exercício No corpo Faz o corpo Ficar preguiçoso E aí Você até Se sente bem Né? Você até É gostoso Ficar sem fazer nada Quanto mais a gente Fica sem fazer nada Mais a gente quer Ficar sem fazer nada Na realidade Vou fechar um pouquinho aqui Tá? Então gente O que eu quero Que vocês entendam É que As primeiras semanas Quando você faz exercício Realmente dói muito Realmente atrapalha Você tá saindo De uma zona de conforto Mas depois Você vai se sentir Muito bem E essa sensação Que você sente É a diminuição Das dores articulares Porque na nossa aula A gente mexe tanta coisa Mexe tanto Faz tanto movimento Articular Que aquele sangue Que tá meio parado ali Que cria uns edemas São micro edemas Esses micro edemas Que ficam ali Tipo O sangue meio pisado Em volta das articulações É isso que ajuda a doer É isso que ajuda A atrapalhar O nosso dia a dia Inclusive Até o nosso humor Quando a gente sente dor O humor da gente Vai pra cucuia Não tem como, né? É muito ruim Sentir dor E eu na realidade Faço ginástica Pra eu não sentir dor Pra o meu humor melhorar Pra eu controlar A minha raiva Pra eu controlar As sensações De tristeza Que às vezes acontecem Ah, Mari Você sente? Sinto Muitas coisas Às vezes acontecem Na vida da gente Que deixa a gente triste Sem a gente saber Por que que aconteceu Mas depois A gente para pra analisar A gente descobre Onde foi que a gente errou E tal Mas enfim O que eu quero dizer Que o exercício físico Mexe não só Na parte física Como na parte psíquica Não fugindo muito Do assunto, tá? Então, olha Essa primeira parte Da nossa conversa Que eu quero que vocês Escutem Que eu quero que vocês Avaliem É o seguinte Eu sei que tem muita gente Que tá só assistindo As aulas Só analisando Pra saber como é Que é Os exercícios Que a gente faz E tudo mais Qualquer movimento É muito válido Pro corpo Qualquer exercício Qualquer tipo de coisa É muito válida Pro corpo Desde que você Esteja fazendo Com sabedoria E com responsabilidade E com pessoas Que saibam O que estão fazendo Para você E que entendam A cadência do corpo O que que é entender A cadência do corpo? Saber por que Que sai de um ponto Vai pra outro E assim sucessivamente Tá Então assim Finalizando esse assunto As dores param Porque no momento Que você se mexe Com aquela intensidade Das nossas aulas Ah, por que que eu tô falando Isso também? Porque essa pessoa Ela vem De fazer exercício Na academia Musculação Ela fazia muita musculação E isso daí Fez um problema nela Inclusive Problema no joelho Problema nas articulações Do quadril E tudo mais Inclusive eu tenho Eu posso falar A Sônia Ferrari Ela fazia só musculação Olha gente Foi difícil Pra conseguir Fazer a Sônia Diminuir Diminuir as medidas Porque quem faz musculação O que que acontece? O corpo da pessoa Força muito As articulações Certo? Então Quando puxa muito peso Quando Empurra muito peso Também Pode passar Meu querido Você passou Escondidinha Rapidinha Poxa vida Não quer parecer Bonita Então gente Quando você puxa Muito ferro Você pode se machucar Então tem que tomar cuidado Desde que Você esteja acostumado Se você está acostumado A fazer exercício pesado Maravilha Se você não tá Cuidado Eu sou adepto Eu sou adepto De você Fazer exercícios físicos Dentro de uma concepção Dentro de uma concepção Ainda tá Não é um segredo Não é um segredo pra ninguém E o que eu estou ficando Cada vez mais feliz É que isso que eu vou falar Tá ficando Cientificamente provado E comprovado Que dá certo E eu já faço uso Há um ano Acho que você já sabe Bom Mas Finalizando Exercício Tira as dores articulares Mas mexe na sua Dor muscular Tá Tem que tomar cuidado Que nem eu e a dona Célia Que eu dou aula particular Pra ela Pegamos um pouquinho pesado E deu uma sentida No músculo da perna Mas Um problema que ela tinha Durante dois anos Que era uma dor no quadrinho Gente Dois anos Sentindo dor no quadrinho Depois eu vou fazer uma entrevista Com ela Pra ela contar A gente vai rir bastante com ela Ela é uma pessoa Muito guerreira Que vive fazendo as coisas dela Tendo dor Não tendo dor Gente Dona Célia tá lá Com dor Sem dor E eu sei que muitas Donas Célias São assim Como eu tenho A dona Maria Rieco Que faz aula comigo Que é uma senhorinha Que ela tem Vários problemas Ela tem Vários pinos Várias limitações E tá lá Fazendo aula na praça Com a gente Então gente O principal disso É se mexer Porque vocês se mexendo As articulações Vão liberando Aquelas toxinas Que ficam lá Paradas Aí Junto com tudo isso Vem a diminuição De peso Que é no assunto Que eu vou entrar Agora com vocês Gente Existe uma cronologia Que eu digo Na minha aula Que é pra fazer Pra acontecer Pra acontecer A seguinte coisa Se você Estiver Com todas As suas taxas Normais O que seria isso? Que taxas Seriam essas? Taxa Dos seus hormônios As suas taxas Colesterol Triglicérides Olha O Pedro Só não tá lavando A louça Tem aniversário De ele hoje Quero ele lavar a louça Bom Voltando Se todas essas taxas Estiverem em ordem Você Quando estiver Já na primeira semana Fazendo essa aula O seu corpo Já vai mexer Na sua medida Seu corpo Já vai começar A sentir Na primeira aula Que você fizer Eu posso te dizer isso Por experiência profissional Tá gente? Não é porque eu acho Porque ninguém acha nada Quem acha Fica só achando E não encontra nada É por experiência Profissional mesmo Tá? Saber O que eu tô falando Porque eu ponho Na prática O que eu falo Eu pratico O que eu indico É o que eu uso Tá? É o que eu faço uso E as pessoas Que vivem em volta de mim Sabem disso Todas essas Que vivem em volta de mim Aí na praça Aliás Eu amo vocês Muito obrigado Eu Márcia também Márcia Silva Que faz aula De longe Contribui Todo mês Ela acha uma gracinha Todo mês Ela fala Mário vai lá Buscar a minha contribuição Mas eu falo Márcia Você não está fazendo Mas eu quero Eu faço aula com você Adoro Tá? Aliás Quem quiser ajudar Está aberto Depois eu falo No final aí Nós temos um site Que é o apoia.se Que é 5 reais por mês Pra fazer o negócio Mas depois eu falo Porque o vídeo não é pra isso Tá? Que eu tô fazendo hoje Bom Então gente Se vocês tiverem Tudo em ordem Tudo bonitinho Tudo certinho O que que vai acontecer? Você vai Emagrecer Um quilo Por semana Depois Espera Espera Vamos Deixa eu molhar o bico Depois das primeiras 21 aulas Tá? Precisa passar Pelas 21 primeiras aulas Que dá Um mês De exercício Que é 5 aulas Por semana Certo? Certo Não faça mais Do que isso Que se você fizer Mais do que isso Intensificar demais Você vai ficar Resfriada Ou resfriado A sua imunidade Vai cair Nossa Mário Como pode? Pode Porque é o seguinte O que que acontece Com as pessoas Que são maratonistas Que são triatletas Quando fazem um treino Muito grande A imunidade deles Tadinho Vai lá embaixo Por que que vai lá embaixo? Porque eles usam De tudo do corpo Pra poder Chegar naquele objetivo deles Né? Eu acho maravilhoso Esse esporte Mas eu acho ele assim Que força muito o corpo Força demais Mas eu conheci Uma maratonista Triatleta Não Maratonista 42 mil Quilômetros É isso Gente As coxas dela Maravilhosa Um beijo pra você Do condomínio Que eu fui fazer um teste Tô esperando aí a resposta Bom Então assim Se você fizer excesso De exercício Logo de cara Sendo uma pessoa Que nunca fez exercício Na vida Que nunca fez Nenhum tipo de esporte Que nunca nem levantou Um copo Pode sentir isso Na nossa aula Pode ter febre Eu já tive aluno Que teve febre Eu tive uma aluna Que fez uma aula Uma vez só De personal E me demitiu No dia seguinte Porque ela não aguentou As dores Mas é porque Uma pessoa Extremamente sedentária Infelizmente Ela vai continuar sedentária Porque Foi o mínimo Do mínimo Que eu fiz pra ela Bom, enfim Então assim, gente Se vocês estiverem Com tudo normal Tudo bonitinho Depois das 21 aulas Um quilo por semana Aí, Mário Não está acontecendo isso O que eu faço? Pode Mexer um pouco Na alimentação Fazendo o seguinte Faz aquela dieta Da metade Como é que é A dieta da metade? Depois eu conto pra vocês Nesse vídeo Eu não vou contar nada não Tá, gente? A dieta da metade É muito simples Depois eu falo Um apanhado rápido É você comer Tudo que você come Pela metade Mas tem que contabilizar O que você come E cortar pela metade Durante 21 dias Volta ao normal 21 dias Faz de novo Volta ao normal E faz de novo Você vai emagrecer Com certeza Fazendo isso Gente A possibilidade É muito grande De você realmente Emagrecer Fazendo isso Mesmo que você Não faça exercício Se você fizer a dieta Dá a metade Por si só Mas por que Que eu indico Fazer exercício? Pra você Enrijecer a musculatura Ao mesmo tempo Né, gente? Já que Vai fazer regime Vamos fazer exercício Pra poder Enrijecer tudo Tá? Então assim O tempo de emagrecimento É diferente Pra cada pessoa Mas existe Um padrão Tá? Porque o ser humano Ele é diferente Somente Na psique E nas atitudes Mas o sangue A estrutura óssea Das pessoas É muito parecida Uma com a outra A estrutura muscular Então assim Digamos que todo mundo Na face da terra Tivesse interesse Em fazer ginástica Ia ser todo mundo Atlético Sabe por que Que eu tô dizendo isso Gente? Ai, não existe idade Pro corpo responder Não Eu achei que existisse Mas não existe Não Tem o Dona Sebastiana Tem o Dona Nativa Tem o Dona Darcy Olha Eu tenho a Dona Rieco Eu tenho Gente Eu tenho várias pessoas Que tem uma faixa etária Altíssima E que está pegando músculo Ai, eu acho tão bonitinha Quando elas me dizem Mário, eu tô ficando durinha Consigo amarrar meu sapato Coisa que pra gente é simples Mas pra muita gente não é Tá? Então, gente Pra eu Respondendo essa questão Mário Quanto que eu devo emagrecer Nos primeiros quatro meses? Se você teria que emagrecer Um quilo por semana São quatro quilos por mês Quatro, oito, doze, dezesseis Seriam dezesseis quilos Desde que você Eu sei que é isso Por que que eu digo seriam? Porque eu não sei como você tá fazendo Mas eu tive uma aluna em Roraima Que seguiu esse cronograma comigo E realmente emagreceu Uns dezesseis quilos Por que? Ela fez Já iniciou fazendo a dieta da metade Já iniciou fazendo os exercícios Na intensidade boa Porque era uma pessoa Mas tem um detalhe Que eu esqueci Era uma pessoa esportista Sempre foi Teve filhos e ficou Vinte e cinco anos Sem fazer exercício nenhum E aí Voltou comigo E em quatro meses A mulher ficou ótima Mas aí tem um histórico Da memória celular Da memória esportiva Porque isso existe Quem já foi esportista uma vez Quem já foi balarino uma vez Quem já foi ginasta uma vez Nunca vai deixar de ser Jamé Tá? Jamé Então o que eu quero que vocês entendam É que cada corpo responde de uma forma Então vamos colocar o mínimo Em quatro meses No mínimo você tem que emagrecer Dez quilos Se isso não estiver acontecendo com você Vamos buscar o médico Vamos aí sim buscar o nutricionista Eu peço pra vocês Iniciarem o treinamento de vocês No saúde ao ar livre Sem mexer em nada ainda Porque a partir daí Que a gente vai descobrir O que é que vocês Qual é o problema Que tá fazendo se manter gordinho Ou qual é o problema Enfim É a partir deste ponto Que a gente vai descobrir O que vai acontecer com você Quem é o seu vilão Se é excesso de comida Se não é Se você tá com algum problema Hormonal A gente vai saber Outra coisa muito boa Que essa ginástica traz pra gente Durante esse período todo É a estabilização Das questões hormonais Quando a gente Entra na menopausa A gente não, né? Não, mas o homem também, viu? Quando entra na andropausa Que é quando para de produzir Hormônio masculino Que é quando O que acontece com o músculo Do homem Todos os músculos Viu, queridos? Todos Ficam muito mais flácidos Tá? Bendita mulher Que não tem esse problema Bendita mulher Que não tem esse problema De perder a potência Em várias áreas do seu corpo Mas isso é um assunto Mas isso é um assunto pra mais pra frente Porém A ginástica Que nós sabemos na praça Ajuda muito A fazer A sua vasodilatação Porque a velocidade A velocidade da aula É de uma certa intensidade É de uma certa intensidade E faz a sua musculatura Se dilatar As veias As microveias Vão se dilatando Automaticamente Isso ajuda na circulação E evita ABC Evita um monte de coisa Porque se o seu sangue acelera Seu sangue afina E se ele afina A probabilidade de você ter Entupimento numa veia É zero Mesmo que porque a sua veia Vai se alargar Fazendo essa aula Então fica tudo com a veia larga Adoro uma veia larga Adoro Então gente A ginástica No saúde ao ar livre É exclusivamente Para vocês Pegarem condicionamento físico Intenso Pra vocês Melhorarem a musculatura De vocês De forma rápida Segura E longe de se machucar O que que pode acontecer De machucado Uma dor Um pouquinho na coluna Porque não prendeu a barriga Porque ficou conversando Demais na aula Porque não prestou atenção No que o professor Está ali fazendo E fica Não pode Tem que prestar atenção Tá gente Senão vocês vão se machucar E eu não quero que se machucem A vantagem é que é um machucado Que dura só dois, três dias Ou pode durar seis meses Se for uma distensão Que pode acontecer uma distensão Se você não fizer o exercício Prestando atenção Mas ao longo das aulas Eu vou mostrando pra vocês Que tipo de exercício Pode dar problema Tá no nosso corpinho Eu vou falar pra vocês O que que é que pode trazer Um problema sério No nosso corpo Se a gente fizer errado sempre Sério mesmo Porque existem distensões Que demoram dois, três anos Pra serem curadas Eu tive uma na praça Por excesso de aula Que simplesmente Demorou gente Pra mim curar Mas eu continuei fazendo aula Eu não parei Tá Então gente Pra mim poder entrar Num outro assunto Muito importante Que tem a ver com Artrite, artrose Que me veio agora na cabeça Eu vou só sair um pouquinho Da pauta ali Pra falar isso Eu quero que vocês entendam Que cada corpo É um corpo Não existe uma máxima Tipo Mário Eu tenho que emagrecer Então Não Não é isso Tá Eu falei na aula Que daqui a pouquinho Vai ter pra vocês Que vocês façam aula Com muita calma Com muito carinho Com vocês mesmos Sem exagerar demais Tá Uma hora de ginástica É o que basta Meus anjos Tá Se vocês fizerem Duas horas de aula Tudo bem Mas o resultado Principal É na primeira hora Nas outras horas O seu corpo Vai combater O que tá acontecendo Porque É uma proteção dele É uma proteção dele Gente Eu tô vendo isso Acontecer em mim mesmo Porque eu faço A minha própria ginástica Eu faço O meu próprio negócio Tá Então eu sei O que eu tô falando Pra vocês Por experiência Prática Não é por experiência teórica É prática pura Porque tudo que eu faço Eu faço na prática Eu gosto de fazer A coisa Na prática mesmo Tá Então Só pra fechar Esse assunto Mário Quanto tempo Quanto tempo Eu vou emagrecer Quatro meses De dez A dezesseis quilos Tá Em quatro meses Se você seguir Esse cronograma De forma Relaxada Como eu O que que seria De forma relaxada Comendo qualquer coisa Tomando refrigerante Comendo bolo Comendo doce Mas malhando Pra caramba Tá Malhando muito Tá Isso é a forma Relaxada Dá pra você Emagrecer Uns dez quilos Tá Dá pra você Ficar com uma Concepção legal Uns oito quilos Aí Fazendo dessa forma Agora Se você Fizer da forma Certa Bem certinha Sabe Se você for uma pessoa Bem correta Eu conheço Muita gente Correta Inclusive no meu canal Manda pra mim Eu como eu queria ser igual Algumas pessoas Mas eu não sou Eu não aguento ver Algumas coisinhas Que eu acabo falando Poxa Eu não devia comer isso Mas eu pergunto Por que se eu vou morrer Terrimor Por que se eu vou morrer Então eu vou comer Bom gente É isso Dinástica É vida Olha O que eu ia falar Sobre questão Articular Agora Entrando num assunto De saúde Pura Vou mostrar pra vocês De novo Tá O que que é O que filho Que tem muita gente Me perguntando O que que é isso Mário Que você tá tomando Que filho já tá ficando Muito famoso Mas eu vou falar Mais e mais e mais Porque É É uma coisa Muito simples De se usar É uma coisa Muito simples De se fazer Tá É uma É um Probiótico Que Ele é usado Tem duas formas O que filho de água E o que filho de leite O que filho de água Você hidrata Ele Você alimenta ele Com Água E açúcar mascavo Ai Tô louco pra fazer isso E o que filho de leite Você alimenta ele Com O leite Então você tem os probióticos E o nosso tá aqui Eu não vou abrir agora não Tá gente Deixa eu ver Tá dentro do negocinho aqui Deixa eu ver como é que eles Ó Eu A gente guarda eles assim O nosso tá aqui Ó O nosso tá aqui Tá Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui não dá pra mostrar muito não Não dá Infelizmente não dá Nossa mas Tá muito bonito Tá Ó Aqui ó Ó Ele é branco Tá vendo Aqui eu joguei o leite Probiótico tá todo lá Ó o soro já criando Tá Então é assim A gente usa esse alimento aqui Exclusivamente Para repor Várias coisas do nosso corpo Que o nosso corpo Não refaz Que o nosso corpo Não repõe E que alimento Algum Pode fazer Que é o que o kefir faz Então o kefir Ele tem Vários probióticos Dentro dele Que esses probióticos São Bactérias benéficas Que o nosso corpo É cheio de bactérias Cheio Cheio Nosso corpo É cheio de bactérias E essas bactérias Que tem no nosso corpo Elas não são Todas benéficas E quando entras Do kefir O que que acontece Chegou Lá no nosso organismo O kefir Tá A gente comeu Da onda de kefir E tal Mas Como A gente tá ingerindo Bactérias Elas vão Se encontrar Com as bactérias Nocivas Exatamente assim Tá gente Elas vão se encontrar Com as bactérias Nocivas Do nosso corpo Vou citar Uma bactéria Nociva Tá Aquela da articulação Vamos generalizar Tudo por Bactéria Então vamos dizer Que a gente tem Uma bactéria Nociva Na articulação Problema Articular Reumatismo Dor E não sei o que O que que acontece A bactéria Kefir Chega na bactéria Ruim Fala Oi querida Tudo bem Bonita Como é que você Tá linda A bactéria Nociva Olha e fala assim Oi Eu tô bem E você Mas Não vai brigar Com ela Sabe por que Porque uma bactéria Reconhece a outra Só que a bactéria Nociva morre De inveja Da bactéria Kefir Então o que que acontece A bactéria Kefir Vai chegando Ai vamos lá Querida Ai o que que ela faz Nhaque Ela come A bactéria Nociva Dá um jeito De matar ela E transmuta E faz com que Essa bactéria Nociva Não nos faça mal Exatamente Exatamente Assim Gente É um negócio Impressionante Que faz Um ano Que eu Eu Particularmente Como eu gosto É Do negócio Assim Do máximo Do máximo Eu ganho Da Conceição Que eu adoro Mostrei pra vocês Já O Kefir E essa é a última Garrafinha que a gente tem Agora Agora o povo aqui de casa Decidiu também Tomar o Kefir Então Temos que Fazer Está aqui o nosso Né Que a Conceição Sempre deixou pra mim Mas ela faz Uma quantidade maravilhosa Porque ela faz Muitas coisas com o Kefir Inclusive ela faz Sabonete Ela faz um monte de coisa Gente É preciso Botar a Conceição De novo no ar A Conceição É uma expert em Kefir Aqui na nossa redondeza Pelo menos É uma das pessoas Que está tendo mais contato Comigo Eu já tive antigamente contato Mas Esses dias eu me encontrei de novo Com a primeira pessoa Que me repassou o Kefir Mas assim Com essa Intensidade Só a Conceição E eu me sinto honrado Agradecido Com Muito obrigado Que eu sei que a Conceição assiste Amo Amo Os meus Kefir Isso aqui chama-se Líquido de ouro Gente Se vocês pesquisarem Na época Muito antiga Antes de Cristo mesmo Muito antes de Jesus Cristo Que está na Terra Isso aqui já estava na Terra Fazendo benefício Para muita gente Aqui gente Meus ombros eles inchavam Meus joelhos doíam Por causa de excesso de exercício Parou Sabe por quê? No corpo da gente Tem Uma película Que cobre o osso inteiro Aí essa película Chega aqui Nessas áreas Articulares E ela se concentra mais Que é onde cria A parte da Cartilagem Tá? Então o que vai acontecer? Vai ter uma reconstrução Da sua cartilagem Com este alimento aqui Ela vai ficar mais alimentada Porque os probióticos Vão chegar até aqui E vão ver o que está faltando E vão reconstruir Vão melhorar Vai diminuir o atrito Porque vai criar Uma membrana Vai recriar não Vai reforçar A membrana Porque as bactérias Que estão ali Que no corpo da gente Está cheio de bactérias Gente É impressionante Fora as bactérias Que estão na rua né O corpo da gente É muito cheio Então Vocês fazendo uso Deste alimento Vai mudar a vida de vocês Aí vem a pergunta Mário Como que eu vou conseguir Aqui onde eu estou Gente O kefir pode chegar No mundo inteiro Tá? Porque ele pode ir congelado E mesmo que ele se descongele Ele se mantém Por 72 horas Ou mais Vivo Eu ouvi relatos Gente O kefir é um negócio Tão resistente Que eu ouvi um relato De uma pessoa Que jogou o kefir Na privada Porque tinha muito Muito mundo Jogou na privada Puxou a descarga Acabou Pá maravilha Depois de uns 2 3 meses Desentupiu a privada Da mulher 2, 3 meses Aí ela chamou Que ninguém Desentupia aquela praga Tinha o jogado De tudo Chamou uma pessoa Pôs uma câmera Sabe o que que tinha ali? Um monte de kefir Reproduzido Kefir de leite Pra vocês verem Como eles são resistentes Ou seja O kefir matou As bactérias Do sanitário da mulher E tava criando Uma colônia ali Dá pra acreditar nisso? Então o pessoal Da detentizadora Tirou Raspou Tudo aqui Fala Minha senhora O que que foi isso? Quando ela pegou E olhou Porque depois que lavou Eles ficaram branco O Jesus Isso aqui é o kefir Que eu joguei Não pode descartar O kefir De qualquer forma Você tem que doar O seu kefir Por isso você vai encontrar O kefir Em qualquer lugar do mundo Que são grupos do kefir Que eles mandam pra você Um manda pro outro Façam uso dele Façam uso desse probiótico Mágico Maravilhoso Maravilhoso Que a natureza dá O que a gente usa É Como é que produzem Uma colher De kefir Uma colher Da colônia de kefir E meio litro de leite Você já faz isso daqui Seis horas depois Então tem De seis horas De doze De vinte e quatro De quarenta e oito De setenta e duas Inclusive dá pra fazer queijo Dá pra fazer cream cheese Gente, dá pra fazer o que vocês quiserem Então, deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar pra vocês Aqui Aqui Falei sobre o kefir Por enquanto é só isso Gente, olha só Falei demais já até Daqui a pouquinho Vai ter uma aula nova pra vocês Tá Ou daqui a pouquinho Ou antes Não sei Se esse vídeo vai primeiro Da aula Ou depois da aula Não sei Tá Mas a nossa conversa hoje Foi de cozinha E essas dicas que eu tô dando pra vocês É pra melhorar a vida de vocês Porque melhorou a minha Melhorou o meu humor Olha gente O kefir melhora o humor Melhora o sono Ajuda a emagrecer Combate o câncer Ele ajuda no Alzheimer Ele melhora a memória Ele melhora as articulações Gente, o kefir melhora tudo Não percam o tempo Tragam isso pra vida de vocês Vocês vão se sentir muito bem Eu garanto pra vocês Eu garanto pra vocês Um beijo Não mandei beijo pra ninguém Senão o vídeo fica muito comprido Mas sintam-se beijados Olha, eu leio mesmo De verdade Todos os comentários Eu leio mesmo Cada um deles Mas eu nem sempre tenho tempo Pra responder Mas eu tenho tempo pra ler Tá? Beijos carinhosos pra vocês Continuem fazendo exercício Porque é isso que é necessário Na vida da gente Exercício sempre Fui